Que rainha mais linda! Uma rainha, não é todo dia que eu tenho uma rainha ao meu lado. É bom voltar a Lisboa, é bom sentir essa ligação entre Angola e Portugal. É fantástico sentir-me bem-vinda mais uma vez a uma terra que é tão próxima a mim. Já foi tua por muitos anos. É verdade, por oito anos. No filme vemos uma mulher forte, decidida, que defende o seu povo, a sua cultura. Que é uma mulher mesmo que luta pelos seus direitos, uma rainha. Todas nós mulheres temos um bocadinho... Hoje a mulher da atualidade é uma mulher que se quer forte, que se quer de bem com a vida, determinada. E a rainha Ginga, o ícone angolano que é, tem essa aura. E traz um bocadinho isso para as mulheres de Angola. E eu acho que isso é refletido um pouco nas mulheres do mundo. Vi que o filme foi todo filmado mesmo na mata. É verdade. Deve ter sido difícil alguns momentos. Muito. Houve ali momentos bem difíceis. Nós filmamos na região da Kisama, no Parque Nacional da Kisama. Filmamos em Malanje, que era a zona geográfica da rainha Ginga. Eu lembro-me de situações em gravação em que nós estávamos em charcos, com 1.500 barulhos, que eu já nem sabia. Não tinha medo? Muito, muito medo. Muito medo. Eu tinha muito medo, mas as tantas eu tinha que interiorizar que aquilo era o ambiente natural dela. E ela estava completamente à vontade naquele ambiente. E eu tinha que interiorizar isso. A figura de Ginga Mbandi é uma figura muito querida, de grande valor cultural para nós, angolanos, e para o mundo. Ela é referenciada pela Unesco como sendo a segunda rainha mais importante de África. O papá não queria nem amizades, nem cobiças, nem invejas. Cada irmão toma conta do outro irmão. É um peso grande. Trazer um ícone nacional. De trazer a memória dos angolanos e do mundo. A história desta mulher, contada por mim. Já desfilou numa das melhores escolas de samba do Rio de Janeiro, que é a Unidos da Tijuca. Leslie Ana tem samba no pé? Básico! Olha! Olha! Olha!